Há milhares de anos que originários dos mais distantes lugares, homens e mulheres confluem para os confins da Europa no noroeste da Península Ibérica, onde a Terra acaba no encontro com o Oceano. Para chegar a este fim do mundo, seguem as indicações do cosmos, a orientação da Via Láctea. Há mil anos, este local e estes caminhos ficaram associados ao túmulo do apóstolo Tiago, e desde então gerações e gerações rumam para aquele que é um dos lugares mais santos do cristianismo, Santiago da Compostela. Este é o relato de uma peregrinação desde o Porto, através do caminho das estrelas. A nossa peregrinação terminou na Finisterra e estamos já de regresso ao Porto. Mas não queria terminar esta série sem primeiro vos apresentar um dos locais onde melhor se pode observar e estudar as estrelas no nosso país. O Centro de Astrofísica e o Planetário do Porto. E é já no interior do Planetário que recordo que ao longo desta série fomos vendo a forma como durante séculos e séculos as estrelas guiaram, editaram a relação do homem com a divindade, a sua busca pelo conhecimento, a sua busca de novos caminhos e de novas civilizações. Vimos particularmente como desde o século IX de toda a Europa, homens e mulheres se encaminharam guiados pelas estrelas pela Via Láctea, pela Via de Santiago, em direção a Compostela. Esse lugar no noroeste da península onde, segundo a tradição, se encontravam as relíquias de Santo Tiago Apóstolo. Mas vimos também que, afinal, esse caminho é muito mais antigo. Terá já milhares de anos. Esse caminho que fez com que gerações e gerações de europeus cruzassem o continente europeu e viessem em direção a estes confins da Europa. O local onde o vasto oceano cósmico, a Via Láctea, tocava no vasto oceano Atlântico. Um oceano Atlântico de onde, a partir do século XV e a partir exatamente deste noroeste da península, saíram os portugueses e depois os espanhóis, guiados uma vez mais pelas estrelas, em busca de novos mundos, novas culturas, novos caminhos. Dando origem, afinal, àquilo que é hoje o nosso planeta. Uma enorme aldeia global. Um planeta de onde, nestes últimos anos, têm saído naves espaciais. Em busca, mas também na direção e, uma vez mais, guiados pelas estrelas, na busca de novos caminhos e de novas oportunidades para a espécie humana. E o que vos posso dizer é que, se soubermos ser inteligentes, se soubermos lidar com as diferenças dos outros, as diferenças religiosas, as diferenças culturais, de raça, se soubermos ser solidários com os outros, se soubermos ser fundamentalmente solidários com as futuras gerações, isto é, se soubermos proteger o nosso planeta e a nossa espécie, o mínimo que vos posso dizer é que, afinal, o caminho das estrelas só agora está a começar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto